Olá, eu sou o professor Paulo Sérgio Dines do Instituto Federal de São Paulo e nós vamos apresentar aqui um experimento no nosso laboratório de conversão de energia para demonstrar o funcionamento de vários tipos de máquinas elétricas. Bom pessoal, todo esse sistema simula um sistema de geração de energia, certo? Num sistema de geração de energia você teria uma fonte de energia mecânica que estaria fornecendo energia, por exemplo, uma turbina, no caso de uma hidroelétrica ou de uma termoelétrica. Aqui para simular todo esse mecanismo nós temos então um motor CC que vai estar fornecendo energia mecânica para o eixo e para esse motor funcionar nós precisamos de uma tensão contínua que então é fornecida pelo gerador que é fornecida através da energia mecânica fornecida então pelo nosso motor de indução trifássica. Então todo o sistema tem como objetivo simular o funcionamento de um sistema de geração de energia. O objetivo desse experimento é apresentar um funcionamento geral das máquinas e demonstrando também a conexão do gerador síncrono na rede elétrica. O processo de sincronismo e conexão com a rede elétrica. Ele inicia então com uma máquina de indução trifássica com o rotor bobinado. Essa máquina, no seu rotor nós temos aqui um reostato para reduzir a corrente de partida na máquina. Após a partida nós zeramos essa resistência para diminuir o escorregamento e melhorar a eficiência da máquina. Acoplado mecanicamente ao seu eixo nós temos uma máquina de corrente contínua que vai operar no modo gerador auto excitado insere com o circuito do campo então nós temos um reostato para poder regular a corrente de campo e regulando assim a tensão a tensão cheirada por esse tirador Essa máquina então é uma máquina de 3 kW e 110 V Então, na saída dessa máquina de corrente contínua operando no modo gerador nós temos uma segunda máquina de corrente contínua que vai operar no modo motor então esse nosso gerador estará alimentando essa segunda máquina de corrente contínua Esta máquina então está acoplada mecanicamente pelo eixo com um gerador síncrono Como esse gerador é um gerador de 4 pombos a nossa rotação vai ser igual a 1800 RPM e dessa forma nós vamos ter uma frequência elétrica na saída desse gerador síncrono de 60 Hz Então, a nossa gerador DC além de alimentar a máquina trifásica ela também alimenta aqui o circuito de campo do nosso gerador síncrono Então, nós temos aqui em série com o circuito de campo um reostato para poder regular a sua corrente e regulando a corrente do circuito de campo nós conseguimos então regular a tensão induzida nessa máquina nesse gerador síncrono Nesse experimento nós vamos regular essa tensão em 220 vamos regular a frequência então que podemos ter 60 Hz e assim podemos fazer a conexão com a rede Para conectar com a rede nós temos alguns mecanismos aqui que nós podemos utilizar para gerar esse sincronismo Então, para fazer o sincronismo do nosso gerador síncrono com a rede nós temos vários mecanismos, certo? O mais simples de todos é colocarmos lâmpadas ou resistências entre o nosso gerador e a rede elétrica Nós vamos ver que essas lâmpadas elas vão piscar em uma frequência baixa essa frequência com que as lâmpadas vão piscar é a diferença entre a frequência da rede e a frequência do gerador No momento que esses dois nosso gerador operar exatamente na mesma frequência da rede essas lâmpadas vão ficar ou 100% acesas ou 100% ou 100% tempo apagadas Se elas ficarem 100% acesas significa que o nosso gerador está sincronizado porém está em oposição de fase com a rede Se elas ficarem totalmente apagadas significa que além de estarem na frequência da rede elas também estão na mesma fase da rede Nesse momento nós podemos então conectar o gerador diretamente na rede elétrica e dessa forma nós vamos estar conscritando as lâmpadas A partir desse momento quem vai controlar a frequência do gerador é a rede elétrica Por mais que nós tentamos com a máquina descer, acelerar ou desacelerar o gerador você não consegue mais Se você tentar então acelerar novamente a máquina descer o que vai acontecer é que essa potência a mais que você está fornecendo para a máquina como ela não consegue acelerar o eixo ela vai ser transferida em potência elétrica para a rede Se você tentar frear a máquina novamente você não vai conseguir reduzir a rotação O que vai acontecer é que essa máquina síncrona vai passar a trabalhar com o motor fornecendo energia mecânica para o eixo porque a máquina CC estaria tentando frear e essa máquina vai trabalhar com o gerador também Então nesse ponto nós vamos poder ver que a corrente que estava alimentando essa máquina vai começar a cair Então tá joia pessoal nós vamos iniciar o experimento Nosso experimento aqui vai ser um pouco barulhento então nós vamos começar ligando as máquinas Bom pessoal, nós vamos então começar a energizar o nosso sistema Nós vamos iniciar então alimentando a máquina de indução trifássica Inicialmente o seu rio-stato que está em série com o circuito de rotor está no valor máximo Após a partida então nós vamos reduzir esse valor Então eu intervisei a nossa máquina O sistema é meio barulhento, certo? O ruído elevado com a nossa gravação Eu vou agora reduzir a resistência do rio-stato que está em série com o rotor Isso faz com que a máquina acelere um pouco mais Ou seja, reduz o seu esconegamento Bom, reduzindo o meu rio-stato Nós reduzimos a resistência em série com o circuito do rotor Dessa forma a gente reduz o esconegamento Ou seja, a máquina vai acelerar um pouco mais Nessa configuração a máquina trabalha com o esconegamento muito baixo Ou seja, muito próximo da velocidade síntona que é 1800 rpx Nosso próximo passo então vai ser reduzir a resistência do rio-stato que está em série criticando o nosso gerador de fonte contínua Com isso nós vamos conseguir então aumentar a visão da máquina Notem que a nossa corrente inicial é zero Porém, mesmo assim nós temos uma pequena tensão induzida Então essa tensão é gerada pelo magnetismo residual que nós temos no núcleo de ferro da máquina de fonte contínua Como nós estamos em uma escala de 300 volts e nós estamos lendo aqui em uma escala de 150 Então o valor livre deve ser multiplicado por 2 Ou seja, nós estamos lendo aqui em torno de 5 volts Isso corresponde na verdade a 10 volts nos terminais da máquina Então nós vamos começar a reduzir o rio-stato para poder aumentar ou gerar uma corrente induzida Então nós vamos reduzir o rio-stato Nós vamos reduzir o rio-stato Quanto mais eu redujo o rio-stato mais eu vou aumentando a corrente E em consequência a tensão também na saída da máquina vai aumentando Nós vamos regular esse valor em 55 que vai corresponder a 110 volts na saída da nossa máquina Então temos ali a tensão gerada em torno de 110 volts Bom, agora nós vamos então alimentar o nosso motor de fonte contínua Vocês vão contar variações no som das máquinas durante os pés Isso é devido à variação da carga que leva também a uma variação da velocidade do eixo Então vamos iniciar aqui onde vai com a fragmentação Agora que a máquina está acelerando Como a velocidade já está estabilizada Nós vamos reduzir o rio-stato que está em série da matura Vocês vão notar pelo barulho que a máquina vai acelerar Bom, deu para perceber o aumento do som que foi devido ao aumento da rotação da máquina Para aumentar ainda mais a rotação ou nós aumentamos um pouco mais a tensão regulando a tensão do girador um pouco mais Eu não posso aumentar muito mais a tensão porque nós já temos o limite da tensão nominal Eu não poderia passar de mais de 10% dos valores de 110 volts Nosso mecanismo agora seria aumentar o rio-stato e reduzir a corrente dos eixo de campo Dessa forma nós também podemos acelerar a máquina Esse processo de reduzir a corrente de campo é chamado de enfraquecimento de campo Ele se é utilizado quando você não consegue mais aumentar a tensão em cima da máquina Como nós já esgotamos esse processo nosso mecanismo então é enfraquecer o campo da máquina para poder acelerar Nosso próximo step então é energizar o circuito de campo para o nosso gerador de corrente contínua Nós vamos fazer isso reduzindo o valor do rio-stato e aumentando a corrente do circuito de campo Bom, o circuito de campo do nosso gerador de ciclo está então alimentado também pelo gerador de corrente contínua Esse rio-stato está no valor máximo de tal forma que a sua corrente é praticamente nula Nós vamos então começar a reduzir o rio-stato para aumentar a corrente Notem que a corrente começa a aumentar e a tensão induzida também começa a aumentar quando esse aumento da corrente Essa tensão nós vamos regular então Novamente nós estamos numa escala de 300 volts Nós vamos ter que regular Como a escala é até 150 Nós vamos regular a tensão em 110 que na verdade vai corresponder a uma tensão de 220 volts Notem que tanto a corrente quanto a tensão vão aumentar proporcionalmente Bom pessoal, então para conectar o gerador na rede Nós vamos dar um primeiro regular a sua tensão e na sequência também a frequência de operação Ok? Olha... Aumentar o som, novamente, a velha da rígula. Note que a frequência da máquina vai sair do nosso encampouro. E a rígula de 56 Hz, então eu vou também acelerar o motor que ele continua. . 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 Agora que é uma grande, está próximo de 60 Hz, que é a tua pressão de saída, também está próximo, gente vítima, eu vou energizar o segundo lado, então de um lado já só que o nosso gerador está discutindo, e do outro lado eu vou comentar a rede elétrica, então então essas lâmpadas ficam com uma frequência muito baixa, e a diferença entre a frequência do gerador e a frequência da mente. Como a frequência do nosso gerador está em dor de 59,5 Hz, as nossas lâmpadas estão viscando uma frequência de 0,5 Hz, com um período mais ou menos de 2 segundos. Para nós conectarmos então o gerador à rede elétrica, eu vou acelerar um pouco mais a rotação do eixo do gerador. Olha que a frequência está muito baixa, no momento que as lâmpadas ficam com a tensão baixa, eu vou conectar a rede elétrica, diretamente com o gerador. E a frequência está em dor de 59,5 Hz, que vai encorpor a frequência de funcionamento da máquina é a rede elétrica que vai encorpor a frequência do nosso gerador 5 Hz. A partir de agora nós não conseguimos mais alterar a rotação da máquina. A partir de agora a máquina só funciona em 1800 RPM, uma vez que era uma máquina de 4 pontos. Se a máquina perder o sincronismo, todo o sistema para de funcionar e não vai mais gerar a produção elétrica. Então não vai mais gerar a potência elétrica. Então pessoal, a partir desse momento, se eu tentar acelerar a máquina, eu não consigo mais. A máquina vai continuar funcionando com velocidade fixa. O que vai acontecer é que a máquina vai transferir energia mecânica para o eixo e essa energia mecânica vai ser transferida em energia elétrica para a rede. Então quando nós tentamos acelerar a máquina, em vez de acelerar o eixo, a máquina passa a conhecer potência elétrica da rede. Quando você chega, a sua corrente da saída, que inicialmente era zero, começa a aumentar. Se nós desligarmos a saída da máquina agora, vocês vão ver que a corrente rapidamente vai cair e a máquina vai acelerar. Eu gosto que a máquina superou, essa corrente da saída, obviamente, vai para zero. Com a máquina conectada na rede, eu não consigo mais alterar a sua tensão de saída. Mas eu consigo controlar o fluxo de potência reativa da máquina. Então, se eu aumentar a corrente de explicação, eu não aumento mais a sua tensão de saída. Mas a corrente na saída da máquina está aumentando. Esse aumento da corrente, onde ele tem, principalmente, aumento da potência reativa da máquina. Nós poderíamos ver isso olhando a base entre a tensão e a corrente na saída. Se eu reduzir a corrente de explicação, eu fui novamente reduzir a corrente de ativa. Até que eu reverto o sentido dessa potência. Ou seja, a máquina vai precisar tirar a corrente da rede para a sua excitação. Nota que a corrente voltou a aumentar, apesar de eu estar reduzindo a sua corrente de excitação. E a tensão de saída não se altera, devido ao fato da máquina estar conectada na rede elétrica. Outro fator importante para fazer a conexão com a rede elétrica é o sentido das fases. Então, nós notamos aqui que as lâmpadas estão ficando em momentos distintos, o que indica que a sequência de fases não está correta. Nesse caso, então, nós precisamos trocar ou inverter duas fases. Bom pessoal, quando nós desligamos a rede elétrica, vamos inverter aqui um par de fases. Novamente, as lâmpadas estão ficando todas em fase. E aí E aí E aí Amém. Amém. Aumentando a situação da máquina se aumenta a tensão, mas ela está deformada. E deixando a velocidade também que vai aumentar a tensão e a frequência. A gente pode ir para a senhora tentar acertarной a presidência, onde ela não passa de forma. Enquanto o desenho aparece dentro da caída, a resposta está planejada da senhora. O que é que vai apertar em português? Compre a senhora a senhora a senhora o problema? E com isso a nossa senhora está foda e aqui a senhora não está brancando-se. Vamos lá. Então, vocês podem notar aqui... Sempre que vocês conseguem pegar as lâmpadas também ou não? Bom, antes, aproveitar a vantagem. Então, quando as duas tensões entram em fase, nós podemos fazer a conexão também de elétrica. Quando elas estão em oposição de fase, o brilho das nossas lâmpadas vai ser máximo. Será que a gente consegue pegar os dois? Eu falo que é deslocar os telescópios. Podemos tentar. Você não vai soltar nos cabos? Aí está meio perigoso agora. Eu acho que não. Deixa eu tentar. Pode mexer aqui para ter energia. Só... Você não vai bater os cabos? Não, não. Não. Aqui ele está no embaixo. Não tem problema. Isso aqui está vindo. E agora eu estou pegando uma lâmpada, um ciclonoscópio, um ciclonoscópio, que é o ciclonoscópio, que é o ciclonoscópio, que é o ciclonoscópio. Ó, dá uma olhada aqui, ó, nem se acha. Só não bate muito, cara. Eu acho que está joelhão. Só dá uma olhada. Note que quando as duas tensões da rede do gerador entra em fase, as lâmpadas se apagam. Só sempre a lâmpada se apaga. E as tensões estão em fase. Quando elas chegam em oposição de fase, ou 30 graus, a lâmpada diz seu brilho máximo Esse é um ciclo mescópico Notem que, quando as tensões estão em fase, ele dedica a posição central Ou seja, ele mede a fase Quando o sistema for para oposição de fase, ele vai para o lado oposto Notem que saiu de fase, ele foi do lado oposto e as tensões são rastas E a fase, ele vai para o lado oposto